Música Mas a noite de quinta-feira hoje é dia 3 de maio de 2018 E o programa Sem Noção de número 1099 ao som do blues do meu amigo Uncle George Música Boa noite para todo mundo que está assistindo agora pelo canal 14 da NET Em Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, Novo Hamburgo E pelo canal 6 ali da TV comunitária de São Leopoldo Te liga, uma nova Vale TV está vindo por aí Boa noite Grande presença, nosso sócio aqui Uncle George Cara, nem tenho o que falar, né? Tu já é de casa, né? Boa noite Boa noite, Paulo Eu sou de casa, não sei se tem a vontade aqui toda vez que eu venho Aliás, eu fico muito feliz quando eu recebo os teus convites assim Às vezes pela internet, às vezes na... Às vezes na... Não, eu te encontro tocando pelos lugares aí Ó, vamos lá, vamos de novo É, né? Já passou, né? Tu vê, eu me lembro ainda Nos encontramos no Brick da estação Que eu acho que já é domingo agora Casualmente é quase um mês ou isso, né? Domingo eu vou falar de novo Te liga, domingo então Depois nós vamos falar mais e dar mais detalhes do Brick da estação Um abraço para Jacira Dias lá Uma guerreira lá que está sempre na organização Já teve aqui no programa divulgando Um abraço para todo mundo que está assistindo também Pelo Além da TV Pelo aplicativo da Vale TV E pelo streaming aí do Facebook Bota lá no Facebook, curte a página da TV Curte a página do programa Pode interagir com a gente aí Porque tem o WhatsApp também do programa Que o Pedro vai colocar no ar aí Se quiser mandar um recado para o Jorge Ou para nós aqui, fazer uma pergunta 997-50-14-14 997-50-14-14 Manda o teu recado aí, tua pergunta Pelo WhatsApp que a gente lê aqui também Manda um abraço e tudo mais Jorge, eu queria te fazer uma pergunta Que eu acho que eu não me lembro se eu já fiz A galera não precisa saber que é o Homem Blues aqui de Novo Hamburgo Mas quantos anos, cara, você está no Blues? Olha, no Blues efetivamente desde 2006 Na música então? Não, na música A música é do tempo dos festivais estudantis Em Porto Alegre, lá na Araújo Viana Meu Deus Isso aí eu tinha 18 anos, eu já estou com 64 Tocando MPB, tocando samba Tocando samba de raiz Fazendo serenato Então a gente pode dizer que a música é um elixir da juventude O cara nem parece, 64 anos É, o pessoal diz isso, mas a verdade é que eu tenho 64 Isso tá no joelho, é no cotovelo A música deixa o cara mais jovem mesmo Não tem dúvida Uma pergunta agora, linkando com a atualidade Tu acha que no teu tempo lá do Araújo Viana Nos festivais, da escola Tu acha que tinha mais movimentação cultural, musical Do que hoje ou não? Não estou dizendo da parte de ter acesso à música Que hoje a gente sabe que é muito mais fácil, né? Mas, tu vê hoje uma movimentação cultural Galera se engajando na música Eu acho assim, ó Pablo Que fazendo um paralelo O que acontecia naquele tempo Sem dúvida nenhuma Era uma qualidade maior dos músicos e das músicas As músicas que se ouvia no rádio As músicas que se ouvia nos bares Eram músicas de muito mais qualidade Hoje em dia, até pelo fácil acesso que tem A pessoa entrar num lugar e comprar um instrumento E se chamar cantor E principalmente compositor, né? A própria mídia divulgando coisas que Não tem o menor sentido, né? Eu vejo que antigamente as músicas vinham Pra permanecer na história, né? Mais do que hoje, né? Hoje são músicas que daqui a pouco tu não Fazem aquela coisa, aquele estouro Que todo mundo conhece Até mesmo nós que não acompanhamos esse mundo mais popular da música A gente não é tão... Não gosta, assim, dessas... Nada contra Mas a gente não... Até a gente acaba conhecendo as músicas de tanto que elas tocam Mas logo elas somem Não ficam que nem hoje A gente conhece aí os ícones da música Do rock and roll Do reggae Do jazz Do blues E vieram pra ficar Mas olha só, a galera já me mandou um recado que eu vi aqui, ó Como sempre, muito papo E pouca música Desculpa aí, viu? Pedro O Pedro que tá mandando aqui lá do bairro Guarani Moro aqui no Guarani Tô sempre na audiência Toca som aí, meu Então tá, valeu aí, Pedro Pra tua família Todo mundo que tá assistindo aí É contigo, velho Então vamos lá Vamos fazer uma atua? Eu sou Um velho cínico e canalha Daqueles que não se pode confiar De dia sou sério e generoso De noite eu sou um bebado bluesman Nunca me entregue seu coração Que eu sou capaz de detonar Mas eu sou um velho cínico e canalha Eu sou daqueles que não se pode confiar Mas eu tenho um coração amplificado E um puta blues pra te mostrar Depois que eu escrevi esse blues, enfim O sol decidiu olhar pra mim O sol decidiu olhar pra mim Marcos no programa dele No programa Estúdio Ao Vivo No Estúdio Ao Vivo ele falou isso Eu fiquei até muito lisonjado Apesar de não me enxergar dessa forma Mas é talvez pela maneira como eu encaro A minha profissão de músico Meu lado profissional músico Preocupado sempre com a qualidade De ter um bom instrumento Com cordas novas E encarar realmente a minha profissão de músico Como uma profissão importante Talvez isso eu consiga transmitir Na maneira que eu toco Na maneira que eu canto Na maneira que eu me apresento Eu tenho muito carinho pela minha profissão Tu é um profissional da música É isso Então o que a gente tá falando aqui A gente tá falando fora do ar aqui É a necessidade que o músico tem De ser valorizado De ser reconhecido Tanto no lugar que ele vai tocar Desde a infraestrutura que ele tem pra tocar Porque todo mundo quer Que o músico faça um preço muito barato E a casa dele lote Mas ninguém pensa No instrumento que custa uma fortuna Que o cara lutou pra batalhar pra comprar Que as cordas tem que estar sempre em dia O conhecimento que a gente tem que ter Pra operar o instrumento O conhecimento Além de todo o tempo que tu dedica pra isso A disciplina que tu tem pra fazer a tua música Ou de repente tu vai tirar aquela música Que tu quer tocar porque tu gosta Ela, tu quer mostrar pras pessoas Então infelizmente ainda Com toda essa informação que a gente tem Não se tem um reconhecimento dos músicos Até o Jorge é um cara que A gente sabe que é um arquiteto Mas que no sonho da vida dele Que eu tenho certeza É poder viver da música Os meus dois sonhos na profissão Um deles é ser arquiteto Que é a minha profissão Que eu faço durante o dia Que te mantém, vamos dizer assim Que te mantém financeiramente Eu não posso estar tocando blues durante o dia Mas terminou o horário normal do expediente A noite eu sou músico E não adianta vir te perguntar Com alguma coisa de arquitetura No bar que tu não quer nem saber No meio da tarde Às vezes eu tenho que parar Porque eu tenho que preparar um repertório Pra tocar à noite Em determinado lugar Então eu acho que isso aí Pablo é importante A gente tem que colocar na profissão da gente Todo o esforço que a gente tem que ter Pra poder transmitir o trabalho da gente Minha música é autoral ainda Isso que eu ia dizer O cara além de É claro É um profissional da música São canções Essa aí que a gente ouviu agora É uma canção do Jorge Que a gente conhece há tempo Já é um clássico Já aqui no Rambuco Todo mundo já conhece E eu ia te perguntar isso Tu tem aproximadamente quantas músicas, Jorge? Eu tenho 100 músicas escritas Em torno de 100 músicas autorais escritas Só que dentro do repertório Por exemplo Outro dia me ligou um dono de um bar Diz assim, bah, Uncle, né? Que é Uncle George Como o pessoal me chama Uncle, eu sei que tu é bruselho Até o último fio de cabelo Mas não dá pra te botar uns rockzinhos Então qual foi a artimanha que eu utilizei? Eu coloquei os rockzinhos Então eu coloquei Beatles, Credence Rock Gaúcho, inclusive Ah, tu bota umas pitadas disso No teu repertório? Mas só que eu toco elas em blues Ah, não, mas tem que ter um pedacinho, cara Dá um exemplo de uma dessa Mas aí a letra eu não vou conseguir Ah, tá, tu não tá Ah, tu tem, claro Aí eu tenho que ler Tu é o teu ajudante ali Não, claro Mas o cara não sabia disso, cara Sim Os caras pedem porque tem que ter rock Tem que ter folk Então eu faço Mas eu tenho que fazer em blues, né? Vamos ver se eu consigo Olha aí, vamos ver Um trechinho, um pedacinho Vamos ver Oh, darling Please believe me I never do you Do you know how Believe me when I tell you I never do you know how Oh, darling Please believe me E aí vai Ai, cara, que sonzeira Então Fiquem atentos aí Tu pode Tu tem a tua página no Facebook Que a galera pode procurar ali Uncle George Blues Botão desse aí lá no Facebook Vai chegar na minha página Lembrando também, né, né, Uncle Que tu Tu tem Tu já tocou Já teve aqui no programa Com a tua banda Tu tinha, né Sim A Jazueira A Jazueira Que era a tua banda Que a gente sabia Que tinha um foguinho lá Na batera Um cara que já teve No palco com Com Elis Regina E tudo mais E chegou o momento Que tu Agora eu vou sozinho Mas tu tem uma ambição De de repente Vou voltar com uma banda Vou voltar com Um trio Como eu também Já vi tu tocando Com trio, né Sim Eu Quando precisa Que o bar Pede uma formação Com banda Então tem Eu faço convite Para os músicos Que são Assim Ligados na vertente De blues E a gente forma Então um trio Um quarteto E a gente se apresenta No bar Sem problema nenhum Aliás O blues tem disso A gente chega nos lugares Tendo um baterista Que conheça a blues Um baixista O negócio Vai embora Vai embora Isso que a gente Nota Eu fui no show Do BB King No Opinião Eu era bem novo Tem que ir para o intervalo Então vou contar essa história Depois do intervalo Fica aí Que hoje a gente recebe Essa lenda Esse ícone do blues Aqui de Novo Hamburgo E do Rio Grande do Sul Uncle George Fica aí, não sai